Fala galera, tudo bem aqui, vem aqui, trazendo mais vídeos pra vocês, e galera, nessa vez aqui trazendo um vídeo de Minecraft, e bom galera, hoje eu tô aqui no survival aqui pra mostrar pra vocês, cara, eu caí num coisa de desertão, cê louco, um caco, um caco, um caco, será que eu encontro uma galina nas lutas, ai? Se vocês não conhecem o vídeo da galina nas lutas, que é uma galinha, que eu, que eu peguei numa série, que eu não consegui trazer pra vocês, porque eu acho que bugou os vídeos, é o nome da galinha, ela é uma galina nas lutas, ai, eu só tô aí a areia, eu não gosto dela, é como a areia quente até com o pé, nossa que bom. Tá, vamos continuar aqui, vamos continuar nessa jornada Pokémon, é muito bem, isso daqui é Pixelmon da vida, é um Pixelmon, um Pixelmon, falou muito certo, cara, vamos ver se a gente encontrou um mar, será que é do guardião? Vamos, vamos pular aqui, deixa eu ver se a gente encontra ele, vamos ver se a gente encontra a geleia, como eu não me dei a geleia? Galera, não é uma série survival, mas eu só tô mostrando pra vocês como, é, cara, eu só tô, eu só tô zoando nesse mapa, que eu não tô, caraca, eu encontrei uma menina ali embaixo, ela tá de blusa vermelha, delê, 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 nossa, que massa, é um esqueleto ali, Maluco, é um esqueleto ali embaixo d'água, vocês tão conseguindo ver? Caraca, vamos ali embaixo ver o esqueletão, né, o esqueletone, né, sempre encontro o esqueletone, o esqueletone do Caraças, cadê tu? Vou encontrar o Brian, você é louco, sai fora, sai, ai não, eu vou morrer, não, eu não vou morrer, eu sou homem, não, eu sou homem, não, eu sou homem, sim, que massa. Tava quase morrendo ali embaixo, nossa, agora eu vou fazer um machínima, né, uau, onde é que eu tô? É machínima, galera, olha só, onde é que eu tô? Nossa, tô no deserto, o que aconteceu? Eu crio? O navio tava falando, eu tinha uma mulher cantando nesse navio, e ela gritava, ela gritava, ah, beleza, ai, eu me batia, meu Deus, ai, nossa, meu machínima é uma belíssima, né, deixa, foda-se, eu não tenho nenhum machínima, não. Olha uma, uma, como é que é, uma mina, não é uma mina, deixa eu botar isso pra nenhum inimigo entrar na minha base super secreta. Ah, caçamba, eu não quero mais esses itens também, eu não gosto de itens. Ah, mano, eu não trabalho com o Batman, eu não trabalho com o Batman. Vamos quebrar ali, vamos quebrar, o que que tem dentro, né? Acho que não tem nada dentro, eu tenho alguma coisa. Sim, né, eu vou ver, não tem nada. Eita, Giovanna! Vem, 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 luta comigo, luta comigo, luta comigo, cara, luta comigo, meu, luta comigo, cara, luta comigo, luta comigo. Eu tô malando de proposta, galera. Luta comigo, luta comigo, seu proposta, luta comigo. Não, 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 luta comigo, não lute comigo, não lute. Tô bem, eu não queria lutar contra mim. Agora eu tô cansado, isso aqui. Ô, filha da mãe, como é assim eu não posso usar? Tempo aí, galera, espera aí. Voltei, pessoal, voltei. Agora aquele esqueleto me matou, né? Eu tudo, agora eu virei Deus, é isso mesmo? Eu virei Deus? Eu virei Deus poderoso, é isso? Agora aquele esqueleto, deixa eu ver quando eu tenho que ouvir, senão eu ferro tudo, tá vendo? Tá quase muito. Agora aquele esqueleto falou pra mim, ele falou, ele me matou, ele falou assim, ó. Ah, foda-se, eu trouxe, tá ligado? Ele falou assim, ó. Tchauzinho, tchauzinho. Ah, mas agora ele vai vir. Agora ele vai vir. Agora ele morre. Vou matar, que filha da mãe. Ele falou assim pra mim, ó, cara, eu vou te matar. Agora, vamos ver. Parece que o jogo vai virar, não é mesmo, esqueletinho? Ah, faz por vir a casinha dele, pá! Ipa! Velho, eu nunca vi. Eu nunca vi isso numa lefty. Caraca. Velho, é assim, velho. É assim, minha vida. Você explode a sua vida. Você tem que ser explosivo, às vezes, sabe quando um clipe eu chego no PC. Nossa, velho. Que isso? Nada a ver, irmão. Caraca, o abril. Ah, encontramos novamente, né, o filho da... O filho da mãe. Ô, cara, você já ouviu falar em... Em, 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 em... Pega mal. Queime, queime. Queime. Seu filho da mãe. Já morre aí, né? Tira o que tem nos baú. O que eu podia encontrar se eu tivesse ninguém mais? Eu podia encontrar uma cela que eu podia montar um cavalo. Eu podia encontrar ouro e osso. Eu podia encontrar mais ouro e aqui eu podia encontrar diamante. Diamante. Que bosta. Vamos explodir. Vamos ajudar a explodir, né? Vamos ajudar a explodir. Vamos ajudar a explodir. Vamos ajudar a explodir tudo. Explode tudo. Sou rica. Sou rica. Explode tudo. Sou rica. Não, eu explodir mais. Cara, eu já tô meio creeper, tá ligado? Tô meio explosivo. Galera, eu só tô zoando esse mapa, sabe? Não reclamem. Eu só tô zoando mesmo. Não tô fazendo survival. Até que eu posso fazer uma self survival pra vocês também. Mas pode isso, pode. Então, eu tô aqui pra esses bandeirantes ali. Nossa. Tá ligado? É o... É o rojão. É o mini rojão. No mini rojão, uma ova. Olha o buraco que eu fiz. Macra-cara. 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 Pronto, explodir geral. Explodir geral. Tá muito certo. Explodir geral. Então, era isso que eu queria mostrar com vocês. Vamos explodir pra finalizar, velho. Vamos explodir. Vamos explodir tudo. Explode tudo. Eu explodo. Vamos explodir agora. Os malditos. Explodir. Explode, explode, explode. Explode meu coração. Nossa, quem é que inventa essa música que pode explodir meu coração? Só pode ser o GG e o Camargo. Nossa. Sério. Agora quem não... Nossa, velho. Você me odeia por ter falado GG e Camargo. Velho. Que bolsa. Sério. Prestar o Fernando falando. O Fernando, uma vez, ele foi gravar um vídeo. Não, depois eu mostro pra vocês. Depois eu mostro em outro vídeo. Eu tô falando tanta merda aqui. Mas vamos explodir isso de uma vez. Se já tá ficando de noite. Então, era isso que eu queria mostrar com vocês, galera. Olha que coisa linda. Nossa, é até intervando pra tudo que é lado. É, eu boto no fogo na minha cara. Olha, olha. Olha que delícia, cara. Eu tô me botando fogo. Eu tô igual churrasqueira de controle remoto. Eu sou uma churrasqueira de controle remoto. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like pra ajudar. Se inscrevam no canal. Me sigam no Twitter. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal.